Será que microfone USB presta pra gravar música? Esse foi o teste que eu fiz com voz violão. Se liga aí. Quando eu te vi, juro que não percebi Que você ia despertar O melhor que há em mim, longe de você Luto pra me controlar Não consigo resistir Eu preciso te contar Comenta aí o que você achou. Eu fiz esse teste porque sempre me perguntam Sobre microfone USB pra gravar música Eu já usei esse microfone USB Que eu acabei de fazer o teste Pra gravar minha voz nos vídeos Nos vídeos antigos, vocês podem ver que eu usava ele Mas pra gravar música Eu nunca tinha feito, porque eu sempre uso Interface de áudio, microfones e tudo mais Profissionalmente aqui no estúdio Mas eu resolvi fazer esse teste Porque tem gente que não quer investir Ou não tem a grana e tal Pra comprar interface, microfone e tudo mais E o microfone USB é mais acessível Então eu fiz o teste pra mostrar na prática Qual é a qualidade que dá pra chegar com ele E cara, vou dizer Me surpreendeu bastante aqui Eu não imaginava que ia chegar Nessa qualidade aqui, né Pra música Pra gravar a voz violão Vamos ver mais em detalhes aqui Olha só Só o violão primeiro Som muito legal, cara E agora Só da voz Quando eu te vi Juro que não percebi Que você ia despertar O melhor que há em mim Longe de você Luto pra me controlar Não consigo resistir Eu preciso te contar Cara, me surpreendeu bastante Porque assim, ó Microfone USB Geralmente ele tem um pouco de ruído de fundo E se a gente ouvir aqui com fone e tal Dá pra perceber um pouco Na hora de gravar A gente também percebe um ruído no fone Provavelmente por causa da saída de fone que ele tem ali Já deve ter um ruído e tal E a gente acaba escutando junto, né Mas aqui a qualidade de áudio ficou legal Me surpreendeu Porque eu não imaginei que ia ficar dessa forma Eu gostava da qualidade dele Pra gravar minha voz nos vídeos Mas pra música Eu nunca tinha testado E achei bem legal Pra quem vai fazer cover e tal Já é suficiente, sabe Fazer conteúdo na internet Gravar uma guia Produzir alguma coisa simples em casa Já é legal, sabe Uma coisa legal também É que com ele Você não precisa de interface de áudio Então é só você conectar ele Com o cabo USB no seu computador E ele já vai funcionar Pra configurar o microfone É só você abrir o Reaper Ou a sua DAW Que você usa aí No meu caso aqui é o Reaper Dá pra clicar aqui Onde tá escrito lá em cima Aqueles 48 kHz e tal, né Que são as configurações Ou você pode vir aqui em Options , Settings Aqui E aqui, ó Você vem em Audio Device E aí aqui tem ali, ó Audio Device Você clica ali Pra selecionar a sua interface de áudio O microfone USB vai funcionar Como uma interface de áudio E aqui no caso já aparece, ó Fifine Fifine K670 Tá ali, ó Só selecionar Dá um OK aí E ele já vai funcionar Beleza? Aí pra você gravar Se você abrir um novo canal aqui, ó Vou abrir um novo canal E tem aqui, ó In Você pode selecionar as entradas ali, né? Clica ali No Input aqui, ó Vai ter Front Left E Front Right Eu testei os dois aqui E tanto faz, tá? Qualquer um vai funcionar Agora eu vou mostrar pra vocês Aqui no Windows, tá? É o seguinte Vem em Options aqui Rola aqui pra baixo Vai em Preferências E aqui vem em Audio Device Também Aqui em Audio System Eu deixei Direct Sound Pelo menos aqui Nesse computador E apareceu o microfone Aí aqui em Input Device E Output Device Você tem que selecionar ele Então clica ali Tem várias opções Seleciona O microfone FIFINE FIFINE Sei lá o que K670 E aí no Output Device É a mesma coisa Só que aí vai estar aqui Alto-falantes Dele também Aí você vai ouvir Através dele Do fone de ouvido e tal Aí aqui é só colocar aqui, ó OK E aí na hora de gravar aqui Você vai habilitar o canal, né? Pra gravar E aqui você pode selecionar O input Que tanto faz Left ou Right Como eu falei pra vocês, ó Quando eu falo aqui Ele já tá Pegando o sinal ali, ó Atrás do microfone aqui, ó Também tem a saída de fone Que é onde a gente vai conectar O fone de ouvido Pra ouvir a voz O instrumento que você tá tocando E também o som que vem Do computador Então você vai ouvir Tudo por ali E o controle de volume Que ele tem Vai servir tanto pro volume Do microfone Quanto pro volume Do que você vai ouvir No fone de ouvido Isso é um ponto fraco Porque atrapalha um pouco Se você quiser, por exemplo Aumentar só o seu fone Não dá pra fazer isso Porque ele vai aumentar O volume do microfone junto E aí se já tiver alto Na gravação Você não vai conseguir Ter esse controle Vai atrapalhar um pouco Dá pra usar Mas quando você quiser Ter um controle a mais Ele vai ter essa limitação aí Por esse teste aqui Eu gostei da qualidade Mas pra quem quer Trabalhar profissionalmente Com home studio Produção musical E tudo mais Gravar músicas profissionalmente Eu não recomendo Por essa falta de controles Que a gente vai ter De ouvir ali O fone de ouvido E tudo mais E na qualidade do som também Porque aqui parece que ele É como se caísse um pouco A resolução Vamos pensar assim Do áudio Se você comparar Com algo gravado Com equipamentos um pouco melhores Mas pra quem é cantor Ou músico E quer fazer um conteúdo Pra internet E tudo mais Ou gravar guia Fazer arranjo Produzir alguma coisa em casa Testar coisas Ele já vai ser suficiente Porque ele tem uma qualidade legal E você vai precisar Investir menos Pra começar a fazer Esse tipo de coisa Então é bem interessante Dependendo do seu caso Na época que eu comprei Esse microfone Foi uns anos atrás E eu comprei no AliExpress E foi uns duzentos e poucos reais Mais ou menos Aqui no Brasil Geralmente a gente paga Um pouco mais caro Só que agora No AliExpress Tem que ver Como que tá a questão Das taxas e tudo mais E também demora Um pouco mais pra chegar Eu vou deixar os links Aqui na descrição Tanto do AliExpress Quanto de outros sites Aqui no Brasil E você analisa O que for melhor Pra você Certo? Comenta aí O que você achou E se quiser aprender Mais de produção musical Tem meu curso Aqui na descrição também Valeu E até mais Valeu E aí